Cê é coração, eu ataquei Bandidos e sentimento, ela só deu a pé do pé A ilusão, nessa vez Choco meu coração, vai chorar Chora, 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 chora Abortar, amor, chão Abortar, amor, chão Abdomão, não. Ela brincou comigo, vou brincar com as amigas dela Cuidado com o Filho, sem mirar de mim Mas é pior, não foi isso, foi uma cifra nozela Mas eu te vejo, lembrei a cara, fica na sala de fita Findo filha da boca, não sabe te falar Eu te lembrei a cara, fica na sala de fita Findo filha da boca, não sabe te falar Aí tu na boca, nunca mais vou te pegar A bootada, a bootada Prauj as cicatrizes com um E aí o 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